e fala pessoal beleza então hoje vou fazer um vídeo e falando sobre 10 coisas que você precisa saber antes de abrir uma locadora é meio que para comércio em geral né mas vamos falar tentar ser específico aqui para a locadora né então antes de tudo aí já deixa o like inscreva-se no canal para me dar uma força e vamos lá primeira coisa que você precisa saber são os que mais que você precisa ter para alugar equipamentos então você vai que mais é uma lista do governo né de atividades que você pode desenvolver quando abre o CNPJ ali né e nesses canais eu destaquei alguns que é o 7732 e 7739 eles consistem no aluguel de equipamentos sem operador é então como que você vai saber certinho os canais você vai pesquisar aí o CNPJ de locadoras nesses CNPJ aí coloca ali são públicos né e tem as atividades que desenvolvem você vai anotar isso vai saber essas atividades que também quer desenvolver e daí a gente vai para o segundo passo ou a segunda coisa que você precisa saber você vai precisar contratar uma contabilidade e esse é um serviço não tão barato vamos lá a contabilidade vai fazer todo o processo de abertura de sua empresa né junto aos órgãos governo ali é tem questão do município tem questão do estado acho que tem questão federal né vai ter enquadrar em uma situação se é o simples nacional ou se é o lucro presumido porém a contabilidade quando eu comecei aqui era algo que me quebrava bastante porque ela saia muito caro o que eu fiz na época né eu contratei uma contabilidade online e tô indo muito bem até agora é hoje né se fosse contratar uma contabilidade online ela já subiu um bom valor e a contabilidade física aqui ela já diminuiu um tanto então talvez não sei se tá valendo a pena ainda contratar a contabilidade online não mas pelo valor que eu contratei na época sim né então deu uma diferença aí praticamente de 500 reais entre o que eu pago na online e o que eu pagaria na física né 500 vezes 12 meses dá 6 mil reais por ano é a terceira coisa que você vai precisar saber que você vai ter contas fixas mensais né que que são essas contas fixas mensais você vai ter a conta de água a conta de luz é telefone em si é um pano para o seu celular né com internet ali né a internet também para você usar wi-fi né dentro do seu estabelecimento se você tiver um lugar que você faça aluguel você vai ter que pagar o aluguel mensal e você vai ter que ter ciência de que vai ter essas contas fixas aí colocar na ponta do lápis quanto isso aí né vai sair é além disso você tem algumas que outras contas né que é o IPVA de carro o combustível de carro manutenção de carro seguro de carro então essas contas você tem que colocar na ponta do lápis aí para saber quanto vai sair teu custo né se você tiver parada se eu ficar um mês sem louca nada quanto que eu vou ter de custo mesmo não tendo rodagem é agora nós vamos para o quarto item que são contas decorrentes de você ter é uma empresa né então você vai pagar o imposto eu no caso aqui só enquadrado pelo sistema do simples nacional mas existem existem alguns outros outros enquadramentos no caso para mim seria mais fácil esse né mas isso o seu contador vai falar para você o que fica melhor então você vai ter todo dia 20 chega o imposto aí é referente ao faturamento do seu último mês você tem que pagar tem que pagar o INSS também que é com base na retirada do seu salário ali né todo mês também é no dia 20 e o prolabore que é o seu salário conforme você fazer retirado do salário vai pagar ali uma porcentagem de INSS também no simples nacional tem uma situação aqui agora não lembro o número certo mas se você pagar mais que 28 por cento do que entra em salário você paga se enquadra no anexo 3 se não se enquadra no anexo 5 isso para mim já cabe mais ali porque eu tenho serviços de engenharia e junto acredito que só para locação não não seria um não teria esse detalhe mas o teu contador que vai te falar tudo isso você já vai com essas dúvidas para ele que eu tô te dando as dicas no vídeo vamos lá o que quinto item né você tem que ter ciência de que você vai ter que ter um veículo para transporte porque o teu cliente muitas vezes ele vai querer entrega em obra não vai querer vir buscar a sua obra ele não vai ter capacidade de levar uma betoneira uma alisadora é uma cortadora de piso uma placa vibratória compactador de solo não vai caber no carro dele então você vai ter que ter um carro que possua as características para você fazer entrega em obra ou uma picape ou um carro com uma carretinha na picape aqui cabe muito menos coisa do que a carretinha hoje se eu tivesse dinheiro compraria tipo aqueles caminhãozinhos um quiabongo um randai hr né eles têm uma carroceria bem grande e tem a facilidade tipo de você colocar um como se fosse um lindacinho nele aí você não precisa fazer tanta força eu carrego tudo isso daqui sozinho mesmo tendo cento e poucos quilos é mas é faz um esforço ali que judia sabe então para quem puder ter um caminhãozinho daquele que é bem caro mas é melhor opção aí porém é tudo se faz também com uma carretinha no começo comecei com a carretinha e foi possível fazer tudo né é um pouco mais difícil mas é possível vamos para o sexto item você vai precisar quanto guardar né sabe quanto você vai guardar para fazer manutenção dos equipamentos então ao pé da letra assim né sem muitos cálculos aí eu acredito que uns 10% do faturamento vai para manutenção é tem ferramentas que estragam muito menos mas tem ferramentas que estragam mais então se guarda 10% ali para manutenção que você vai ter uma grana tranquila para quando precisar comprar peças e fazer essa manutenção né e também você vai ter que saber quais são as peças críticas né que mais estragam aí você faz um estoque daquelas peças ou ainda quais são as peças que são difíceis de encontrar então você pega estoque aquilo para quando estragar né você já teria a pronta pronta entrega digamos para si mesmo né então você pode você mesmo fazer o uso ali imediatamente é o sétimo item você vai precisar ter uma assistência técnica de confiança ou você mesmo vai precisar fazer assistência ali né consertar seus equipamentos e montar sua oficina eu acho mais inteligente é a segunda opção tá você ter um uma própria oficina por exemplo hoje hoje aconteceu o seguinte todos sabem aqui que eu tinha aquele compedor 11 kg ali vejam nos vídeos aí que eu tinha trocado induzido e induzido foi colocado algumas vezes e hoje me ligaram de obra lá que o rompedor não tava ligando mais eu cheguei lá coletei o rompedor deixei outro né quando eu abri aqui eu vi que só um fiozinho ali do carvão talvez tinha pegado alguma coisa ele tinha ele tinha rompido tava novo carvão tudo então só fiz a substituição dos carvões né talvez se você levar uma assistência técnica além deles eles ficarem muito tempo eles vão ter que cobrar caro por isso serviço que eu arrumei ali em menos de um minuto na verdade só tirar os parafusos e colocar então eu considero muito bom você mesmo aprender e fazer as suas próprias manutenções ou ter algum assistente assistente técnico de confiança que você esteja sempre né a pronta disposição ali para consertar suas máquinas imediatamente o oitavo item que você precisa saber né você pesquisar o preço dos seus concorrentes saber quanto que eles cobram você vai conseguir isso pela internet fazendo cadastros fazendo cotações com eles mas vai ter que precisar saber o preço deles e nem sempre você vai precisar oferecer o menor preço ofereço o melhor atendimento o melhor atendimento você tem um às vezes um horário mais flexível para para entregar os equipamentos buscar os equipamentos uma flexibilidade na cobrança é você consegue ele é entregar gratuitamente por exemplo em alguns lugares é você dar ciência para o cliente né que é comum as máquinas estragarem às vezes você vai em alguns lugares eles querem cobrar por mau uso só é raro raro você cobrar um algo por mau uso aí geralmente as máquinas estragam porque elas têm que estragar mesmo então se evitar né ficar fazendo essas cobranças aí diretas ao cliente que ele não tem culpa querer terceirizar a culpa para ele então você não precisa não precisa ter o melhor preço você precisa ter o melhor custo-benefício para seu cliente é o nono item que você precisa saber é que você vai precisar ter uma conta no banco existem diversos bancos aí né físicos mas eu recomendo fortemente que vocês abram uma conta em bancos online pois assim vocês não precisam pagar taxa de manutenção e eles têm praticamente as mesmas vantagens às vezes algumas vantagens a mais ali também né como aqueles boletos para depósito que infelizmente eles não são boletos protestáveis né isso é o único ponto que deixa para trás dos bancos normais mas eles são extremamente úteis eu vou recomendar aqui né alguns bancos é 6 bank banco inter ou nubank todos esses bancos aí para você ter a conta pj é o banco inter ele oferece algumas linhas de crédito que os brancos tradicionais oferecem eu tive algumas contas em bancos físicos mas a taxa de manutenção é tudo é taxa para tudo então eu acredito que não vale a pena vale muito mais a pena você é ter uma conta em um banco digital aí nesse banco você vai ter que ter a conta para você receber o pics ali né no teu cnpj quando você localiza para a empresa eles vão querer te pagar no cnpj você vai ter que cadastrar para maquininha de cartão né uma conta então você precisa ter essa conta cnpj você vai receber os pagamentos por boleto né que as empresas geralmente cnpj você vai fazer boleto né eles vão pagar uma conta tem que ser uma conta cnpj então providenciem essa conta é bem fácil de abrir e é bem mais útil você ter um banco e eu acredito hoje também né ter um banco fio digital aí oferece praticamente as mesmas vantagens sem cobrar tantas taxas né ou nenhuma taxa igual os bancos físicos cobram aí né e você vai precisar o décimo item aí você vai precisar pesquisar no mercado eu fazer uma pesquisa de qual são os equipamentos que mais deslocam e que o almas traz retorno para você então você vai precisar saber começar certo porque se você começar errado você vai gastar dinheiro vem para aquele dinheiro e vai demorar mais para crescer então faça uma pesquisa de mercado aí pergunta os pedreiros pergunte aos profissionais da área engenheiros consultoras faça uma pesquisa na sua região qual equipamento aí que que você que tem que eles demandam né então você vai lá e compra esses equipamentos com base numa pesquisa que você faz ou então também você pode fazer uma consultoria com a gente que tem uma lista dos equipamentos que mais loca né é os que mais dão retorno os problemas que acontecem em cada um então você pode fazer uma consultoria com a gente no whatsapp da descrição beleza pessoal então basicamente essa aí são as 10 10 coisas que vocês precisam saber antes de abrir uma locadora serve meio para comércio em geral né a gente tá falando especificamente de locador e equipamentos aqui é espero que vocês tenham gostado do vídeo né que sejam itens úteis para vocês então quem gostou do vídeo aí deixa o like inscreva-se no canal né continua assistindo nossos vídeos e para dar uma força veja as playlists que tem aí e até a próxima pessoal valeu pela atenção até agora